E a gente começa o Jornal de hoje com a exclusiva. Vereadores de oposição e o presidente da Câmara do município de Rosário do Catete denunciam suposta prática de nepotismo na gestão do atual prefeito do município Etelvino Barreto Sobrinho. A população também procurou órgãos fiscalizadores das contas públicas, como o Ministério Público, para denunciar supostas irregularidades naquele município. A reportagem é de Jéssica Cruz e Augusto Baiano. A produção é de Cláudia Brito e Diego Barros. As denúncias partiram de Luciana, moradora de Rosário do Catete. Ela está inconformada com supostos crimes de nepotismo e improbidade administrativa. Eu fiz uma denúncia para o Ministério Público Federal e o Ministério Público Federal declinou de boa parte da denúncia porque não era sua competência e encaminhou ao Ministério Público Estadual. Eu acho um deboche, sabe? Você ter sido denunciado por nepotismo e aí logo em seguida você nomeia seu filho secretário de finanças e coloca amigos da sua filha, parentes do seu filho em secretaria de cultura. Eu acho que isso é um deboche. O prefeito de Rosário do Catete é Etelvino Barreto Sobrinho. A pequena cidade tem aproximadamente 10 mil habitantes. O atual gestor foi eleito em 2016 com mais de 3.500 votos. Assim que assumiu a prefeitura, Etelvino nomeou familiares em cargos de confiança. A esposa, Maria das Graças, chegou a ser secretária municipal da saúde. O filho largou o cargo de vereador para assumir a secretaria de finanças. A filha é secretária de comunicação e atualmente também cuida da secretaria de cultura. O irmão é responsável pela secretaria de infraestrutura. A mulher do prefeito, Maria das Graças Barreto, saiu da secretaria um dia após assumir o cargo. Ela é funcionária pública do governo e pelo estado ganha pouco mais de 3 mil reais. O irmão do prefeito, Epaminondas Barreto da Silva Filho, recebe mais de 7 mil reais. A quantidade é a mesma para o filho do prefeito e também para a filha, que ocupam mais de uma secretaria. Etelvino Barreto estaria praticando nepotismo, ou seja, quando há nomeação de servidor por influência familiar em cargo público. Nepotismo é considerado crime. Esta não seria a primeira vez que o prefeito é suspeito de favorecimento a pessoas da própria família. Ele também teria nomeado parentes em secretarias no primeiro mandato, entre 2009 e 2012, afirma este vereador de oposição. Desde o início da administração dele, vem se comportando de uma maneira que não é republicana. Toda a família dele praticamente está empregada na prefeitura, filha, o filho, a esposa, o próprio irmão, já teve cunhado, sobrinhos. Então, realmente, o nepotismo aqui em Rosado Catete, ele vem realmente firmado aqui mesmo. A esposa chegou a assumir a secretaria de saúde e saiu no outro dia. Por quê? É, eu acho que devido a várias críticas, ela imediatamente saiu, mas realmente a esposa dele é quem controla toda a administração. O Rosado todo sabe disso. Vocês sabiam que existiam servidores fantasmas nas secretarias? Existe, inclusive o Ministério Público já abriu até uma ação de probabilidade administrativa, que tem vários servidores fantasmas aqui em Rosado Catete recebendo sem aparecer. A Câmara, sobre as questões que envolvem denúncias oficiais contra a administração, a Câmara ainda não foi notificada a se posicionar acerca desse assunto. É claro que nós, enquanto vereadores, nos preocupamos, sim, procuramos entender o teor das denúncias, até que ponto realmente as questões comprometem de fato até o trabalho dos próprios vereadores, porque afinal de contas estamos aqui para fiscalizar o interesse da população de Rosário. Quanto à ação de improbidade administrativa, a denúncia no Ministério Público envolve quatro pessoas. O prefeito é Teovino Barreto, além de Maura Cecília Santos, ex-secretária de Cultura, e dois servidores comissionados, Sidney Henrique Barreto Chagas e Laila Medrado Gomes da Cruz, apontados como supostos funcionários fantasmas, que teriam sido alocados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Maura foi ouvida por promotores duas vezes. Na primeira, ela afirmou ter trabalhado com Sidney. O rapaz ocupou o cargo de diretor de eventos no período de janeiro a setembro de 2017. Maura também assinou folhas de ponto, em que constam a entrada de Sidney na Secretaria, sempre às oito da manhã e saída às duas da tarde. Dias depois, a ex-secretária voltou atrás e confessou ter sido induzida ao erro. Disse também que nunca tinha visto o comissionado Sidney Henrique e a comissionada Laila Medrado. Houve uma denúncia de cargos fantasmas na Secretaria, dia 18 de maio. Eu fui chamada pelo Ministério Público, ao qual, no momento, eu afirmei que não existia o fantasma. Mas isso foi me tomando como algo ruim, algo mentiroso, que retornei ao Ministério Público para poder falar a verdade. Qual é a verdade? A verdade é que na Secretaria de Cultura e Turismo existiam dois fantasmas, o Sidney Henrique e a Laila Medrado. No contra-cheque, consta que Sidney recebia um salário de aproximadamente dois mil reais. Na ação, o Ministério Público recomenda que os supostos comissionados fantasmas devolvam os valores acumulados aos cofres públicos. Além das denúncias envolvendo a Prefeitura, os moradores também cobram a finalização de obras que estão paralisadas, como esta creche e esta escola, prédios que começaram a ser construídos há 12 anos, mas que há três estão assim, inacabados. A gente sofre muito que a escola é abandonada, muitos meninos e crianças precisando estudar, tendo que se ir para lá para a rua para poder estudar. A gente não tem segurança, não temos limpeza. Você vai na Secretaria de Obra, que faz parte, já filmei aqui para fazer a limpeza, eles disseram que aqui não faz parte de Rosário do Catete. O esgoto, o fóssil, está tudo estourado em Rosário do Catete. Esse conjunto aí do Botirão não tem prefeito na cidade, não. Olha, daqui de Rosário do Catete, a gente ainda tenta conversar com o prefeito Eteovina, a gente foi na Prefeitura, não conseguiu. E agora eu vou ligar para ele para saber se ele poderia encontrar a nossa equipe. Olha, a gente não consegue então falar com o prefeito, tentamos, dois números e nada, na caixa postal. Fomos à Prefeitura. O prefeito não estava na cidade. Pelo menos, foi essa a informação repassada. A secretária de Comunicação e filha do prefeito não quis gravar a entrevista. Você vai me fazer um favor, veja. Eu levantei alguns pontos que você já tinha me questionado. Aí você vai me dar um e-mail, está se enviando uma nota. Sim. Para ser porta-voz do município, Tizar Rezende, da Rocha Barreto, recebe salário de R$ 7.596. É, a coisa está feia, viu? E como você viu aí na reportagem, a filha do prefeito, que é secretária de Comunicação de Rosário do Catete, ficou de enviar nota, mas até o fechamento desta edição não recebemos nenhuma posição. Nossa produção também tentou contato com o gestor, mas os telefones permaneceram desligados.